Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme de musical Tim, A Semana da Minha Vida, ganhar uma continuação. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou se o filme terá uma continuação. Porém, A Semana da Minha Vida tem grandes chances de ganhar uma sequência e eu vou além aqui nesse vídeo. Eu já vou afirmar que A Semana da Minha Vida 2 irá acontecer. E eu afirmo isso por alguns motivos. O primeiro é que os protagonistas do filme já afirmaram em entrevistas que querem voltar a fazer os personagens. Pois segundo a Bailey Maddison e o Kevin Quinn, histórias não faltam para serem contadas sobre os personagens. E outro motivo que me faz acreditar que o filme ganhará uma continuação é que há muito tempo a Netflix quer emplacar uma franquia de filme Tim musical aos mesmos moldes de High School Music. E o motivo que chancela a minha certeza que A Semana da Minha Vida 2 irá acontecer é porque o filme é um verdadeiro sucesso mundial na plataforma e já está no top 10 da Netflix em vários países, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, é apenas questão de tempo para a Netflix confirmar que o musical Tim terá uma sequência. E caso a Netflix realmente confirme que se a Semana da Minha Vida terá uma sequência, a grande pergunta que fica é quando a continuação do filme chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a continuação do filme realmente aconteça, A Semana da Minha Vida 2 chegaria na Netflix daqui a 10 a 21 meses. Ou seja, entre janeiro de 2022 e de dezembro de 2022. E você, já assistiu A Semana da Minha Vida, gostou do que viu e não vê a hora da Netflix se confirmar a continuação? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!